Amiga, eu aprendi uma receita nova de um prime caseiro para artesanato que você não tem ideia o quanto ela é boa. Ela não descasca, ela adere muito melhor na peça, tanto vidro como metal, plástico, papel, madeira, enfim. Ela adere super bem, é muito econômica, todo o material você tem aí na sua casa e essa receita é melhor que a antiga, hein? Então, se você quer aprender, assiste esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você tá no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora. Combinado? Muito bem! Vamos precisar de um recipiente com tampa pra você conservar ou não. Se você for fazer somente a quantidade que você vai usar, qualquer recipiente. Algo pra mexer, a esponjinha de louça, né? Que a gente vai usar, cola branca, maizena, tinta látex, tá? Essa tinta de parede normal e álcool, tá bom? São só esses quatro ingredientes. Bom, vamos começar. A receita é o seguinte. É uma colher de tinta látex, uma colher de amido de milho, duas colheres de cola branca e uma tampinha de álcool. Essa receita é pra pouca quantidade, pra você fazer somente num trabalho, uma coisa que você vai usar muito pouco, mas, a medida, você pode aumentar da melhor maneira que você quiser, minha amiga. Você pode usar uma xícara, um copo, 100ml, 50ml. Vai de você, vai do que você precisa, da quantidade que você precisa, tá? Mas a receita é essa, tá? Essa é a base da receita. Muito bem? Bom, colocando a tinta látex, o amido de milho e a cola branca, somente esses três primeiros ingredientes, aí você vai mexer bem, tá? Logo na primeira mexida, você vai ver que não tem nenhum carocinho, nada. A maisena, ela dissolve muito bem. Olha que maravilha que fica a consistência, minha amiga. Aí, depois que você mexeu bem, aí sim, você vai colocar uma tampinha de álcool. Pra que o álcool, Debbie? O álcool é pra você dar mais, diluir um pouquinho mais esse seu prime, né? Pra ele não ficar tão grosso. E também pra secagem ser mais rápida. Ajuda bastante o álcool. Olha isso, minha amiga. Parece um creme hidratante. Olha que lisinho, brilhante. Nem uma pelotinha. Nossa, eu amei esse prime. Agora, só uso desse. Tá vendo? Olha que beleza. Não é legal? Muito bem. Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo pra falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, tá lotado de coisas legais, tá lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou, porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente pra você que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Karine Otto de como vender o seu artesanato. Isso mesmo, é bem bacana, né? Então, termina de assistir o passo a passo que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá. Bom, agora já está pronto o nosso prime. É só isso, não precisa de mais nada. Agora, vou aplicar em algumas peças aqui pra você ver a aderência que esse prime dá. Primeiro, eu peguei uma latinha de leite que eu uso muito aqui no canal. Eu faço bastante passo a passo com latinhas, né? Então, eu uso bastante. Olha, como adere esse prime na lata, tá? Isso é só uma de mão. Se você quiser colocar duas de mão, pode ser também. Mas com uma de mão, você já tem uma ótima aderência. Olha como fica bacana. Você pode usar tanto esponjinha, como eu estou usando, como você pode usar pincel, rolinho, enfim. Mas eu gosto bastante de usar a esponjinha. Olha que bacana. Agora, eu vou aplicar numa pet, tá vendo? Numa garrafa plástica pra você também ver a qualidade desse prime. Olha, como adere. Muito bom, né? Depois que você passar o prime, você pode colocar qualquer tinta aí que vai aderir muito bem. Tá vendo, ó? Muito bom, né? Nossa, eu tô apaixonada por esse prime, minha amiga. Faça aí o seu. Depois você me conta. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou da dica, deixa um like aqui pra mim, tá? Eu vou amar nos seus comentários, principalmente o like. Que com o like, eu vou saber que você está gostando das dicas que eu trago aqui. Olha no vidro. Eu peguei um vidro escuro pra você dar uma olhada como ele adere. E também eu tô utilizando o pincel pra você ver que também dá pra passar com o pincel. Tá vendo, ó? Adere muito bem com o pincel também. Mas, com a esponjinha, amiga, dica da Deme, hein? É muito melhor, tá? Olha, eu tô fazendo só uma de mão. Tô passando só uma de mão. Depois eu vou secar e vou passar outra. E vou mostrar agora no final do vídeo como essas peças ficaram, tá? Agora, eu vou te mostrar numa caixinha de leite, ó. Ela é bem... Tem bastante desenho, cores fortes, né? Então, eu passei aqui pra você ter uma ideia como fica também se você for utilizar bastante caixa de leite. Bom, já secaram. Já passei duas de mão. Agora, eu vou mostrar pra você como ficou. Olha a caixa de leite. É claro que aparece um pouquinho da tinta, né? Mas, não descasca. Aí, você vai colocar sua tinta por cima e vai ficar ótimo. Olha a garrafa escura de vidro. Você pode passar a unha que não descasca. Muito menos a lata. Olha que legal. Olha a aderência, minha amiga. Nossa, você vai fazer sucesso aí no seu ateliê, hein? Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim porque com essa dica eu mereço muitos likes, né? Com certeza. E se você é nova por aqui e não é inscrito ainda, se inscreva que eu vou te esperar no próximo vídeo. Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil. E você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você está perguntando, Debbie, como é que eu faço pra ganhar um minicurso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora um minicurso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio, tá bom? Então é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixe seus comentários que é muito importante e eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça, você pode dar críticas construtivas, sugestões, enfim, o que você quiser fazer de comentário eu vou responder, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!